Olha eu aqui de volta com mais um tutorial! Dessa vez eu vou estar revelando mais um segredinho e ensinando a vocês como controlar qualquer NPC da forma mais rápida que eu conheço. E também vou ensinar a como controlar o cavalo sozinho. O vídeo será bem curtinho, mas espero estar ajudando vocês. E vamos lá! Já procura um NPC de sua preferência. Eu vou na Mulher de Amarelo. Vou tentar fazer ela ficar parada primeiro porque parece que ela ama ser atropelada e de zere a match. Vai em Menu, depois em Share Edit e desce até encontrar essa opção. Agora vai em Talk e enrola o Hands. Se quiser, pode mover a câmera para onde preferir. Essa dica é muito útil principalmente para quem produz conteúdo, mas também serve para você se divertir no jogo. Para controlar o chefão que fica nesse lugar é um pouco diferente, vamos lá! Vai em Menu, depois em Share Edit e desce até encontrar essa opção. Você vai ter que aumentar o tamanho do seu personagem antes de qualquer coisa. Deixa ela do tamanho do chefão. Fica invisível e vai lá como ensinei antes. Prontinho, gente! Agora é só usar sem moderação. Para a segunda parte do tutorial, você vai no castelo onde fica o cavalo. Fica invisível e espera aparecer a opção Ride. E aí é só ir em Action e tá tudo certo! Lembrando que você também pode fazer automóveis andarem sozinhos usando o mesmo método. Bom, é isso, gente! Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, deixa também. Até mais, mores!